Música Então vamos lá meu querido amigo e minha amiga, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal Meu nome é Victor do canal Horta na Baranda E hoje o nosso vídeo está a coisa mais do que lindona Porque vai envolver adubação de plantas Principalmente para você que tem planta em casa Que já está pensando em jogar fora ou desistir dela Porque ela não cresce, não desenvolve e não vai para frente Eu nos últimos vídeos e no grupo do WhatsApp eu recebi muita mensagem falando Victor pelo amor de Deus eu tenho planta feia em casa Eu não estou tendo dinheiro para comprar adubo Eu estou precisando de um adubo bacana Onde ela possa desenvolver e crescer Mas eu não estou tendo dinheiro para comprar, o que eu faço? Eu vou te ensinar essa dica de adubação agora Mais do que top das galáxias utilizando isso aqui Um copinho de casca de melancia A gente vai aprender a fazer essa adubação para você aplicar na tua planta E deixar ela assim, linda, maravilhosa, gostosa e poderosa Tá bom? Daqui a pouco eu te conto mais coisas Vamos lá para a adubação O que a gente vai precisar? Pega mais ou menos um copinho de 300ml Cheio de casquinhas de melancia A gente separa, tá? A gente separa também um liquidificador Pega as casquinhas Coloca aqui dentro perfeitamente Corre e pega 2 litros de água Preferência água sem cloro E vamos bater mais ou menos de 2 a 3 minutinhos Pronto gente Depois de batido vai ficar desse jeitinho aqui O que a gente vai fazer agora? A gente pega o mesmo recipiente que a gente tinha A água da cozinha A gente traz uma peneira Porque a gente tem que peneirar essa solução aqui Da casquinha da melancia Para que no momento que a gente for adubar Não cair nela e não gerar fungo E nem gerar aqueles mosquitinhos Beleza Victor Mas o que tem a ver casca de melancia com planta? O que vai acontecer? A gente sabe que a casca da melancia Ela é rica em complexos, vitaminas, cálcio, potássio, magnésio, fósforo, manganês E além de tudo Micros e macros nutrientes Que ajudam a tua planta A crescer, a desenvolver A ficar bonita, a ficar nutrida E dar um up Da melhor forma que existe sem gastar tanto dinheiro Porque casquinha da melancia a gente reaproveita Pronto Pega esse líquido Que já está uma bombinha de nutrientes Corre naquela plantinha Que tu está quase desistindo E faz o que? Molha E Victor De quanto tempo? De sete em sete dias Corre para fazer essa aplicação na tua planta Molha Traz a vidinha dela de novo Deixa ela nutrida Deixa ela bonita Deixa ela toda bem bonitona Bem verdinha Bem vigorosa E não precisa mais comprar adubo A partir de hoje, gente Principalmente para você Que não tem tendo dinheiro Para comprar adubo Então é uma opção de adubo Muito prático Muito rápido Muito simples Que a gente ajuda nossas plantinhas E além de tudo Não desperdiça a casquinha da melancia Corre para fazer Principalmente para você Que está com pouco dinheiro Para não estar conseguindo comprar adubo Isso daqui é uma opção Mais do que especial para você Esmaga nesse like para você Chegou até aqui no finalzinho Compartilha com o máximo de pessoas Para você que é novo Que é o de paraquedas E não conhece nossos vídeos Se inscreva Faça parte do nosso grupo Do whatsapp Com o ddd61982879416 E corre Para fazer isso aqui Na tua planta E deixar ela assim Linda, maravilhosa Gostosa e poderosa Até a próxima E um grande abraço Tchau Tchau